Eu convido ao palco o Juninho Ferreira Juninho, chegue mais Estão gritando aí, esse é o fã clube, hein? Lindo! Muito bem Juninho vai tentar a força estranha de Caetano Veloso Boa noite, gente Eu queria deixar uma mensagem pra vocês Que é assim Que vocês nunca desistam dos seus sonhos Independente de qualquer coisa Se permita, desconstruir e construir quantas vezes for preciso Mas nunca desista dos seus sonhos Tente, tente e sente Muito obrigada, vamos lá? Eu vi um menino correndo Eu vi o tempo Brincando ao redor do caminho Daquele menino Eu pus os meus pés no viacho Viacho que nunca tirei Os sonhos havia na estrada E eu nunca passei Eu vi a mulher preparando Outra pessoa O tempo parou pra olhar pra aquela barriga A vida é a briga da arte É a parte que o sol me ensinou O sol que atravessa essa estrada Que nunca passou Por isso uma força Me leva a cantar Por isso essa força Me estranha No ar Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz Essa voz Tamanha Eu vi muitos cábelos Brancos Na fronte do artista O tempo não parou E o cantor Que nunca impermeça Aquele que conhece o jogo No cor das coisas Estão É o sol É o tempo É a estrada É o pé É o chão Eu vi muitos homens Brincando Ouvir seus gritos Estímido E o fundo De cada vontade Que vem E a coisa mais certa De todas as coisas É o pavio E o caminho É o sol É o sol Sobre a estrada É o sol Sobre a estrada Por isso uma força Me leva a cantar Por isso essa força Me estranha No ar Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz Essa voz Tamanha Eu vi um menino Correndo Juninho Ferreira Com Força Estranha Eu quero convidar vocês Aqui é uma apresentação O resultado da oficina De voz Com a professora Patrícia Alô Serjão 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 Eu quero convidar vocês Pra pegar as cadeiras Pra pegar as cadeiras Passar um pano Porque já passou a chuva Já passou Quando voltar Vocês correm de novo É Tem um pano aqui O pessoal tá providenciando Inclusive Pra ajudar E agora a gente vai De mais músicas Ou vocês querem que pare Amém 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 Amém